Tem muitas e muitas e muitas pesquisas hoje em dia sobre o tal do mindfulness, que é isso que você está me dizendo aqui. A gente estar com a mente cheia de presente, de presente. O que é ansiedade? Conta para mim se a ansiedade não é medo do futuro. Duvido quem pense, nossa, estou com medo de nesse exato momento acontecer alguma coisa. Não, isso acontece lá na hora do nosso exame, só lá na hora do nosso exame, do nosso exame, da nossa prova, daquilo que a gente está com medo, só lá na hora. Antes da hora, a gente morreu de preocupação um milhão de vezes. Então, o que é que o mindfulness mostra para a gente? Que é essa atenção plena no presente. Meu professor de yoga, agora na pandemia até não dá, porque ainda as academias estão lá, ainda está difícil de fazer, mas dá para fazer online. Ele sempre fala, nesse exato momento está tudo bem. Nesse exato momento está tudo bem com você. E é esse o princípio. E sabe que as pesquisas mostram que aquela amígdala cerebral que eu falei, que é o botão de pânico lá do nosso cérebro, que tem aí nas minhas lives para quem quiser ver nas passadas, ela diminui quando a gente medita e quando a gente coloca a atenção no presente. Então, e como a gente faz isso? Uma das maneiras é a que você prestar atenção nas coisas boas do seu dia. Pode que esteja tudo caindo aí por fora, tá? Ah, meu Deus, tem a pandemia, tem todas as coisas, mas hoje eu vi uma árvore bonita. Sabe? Hoje eu vi uma árvore bonita. Ai, eu vou sentir como isso ficou bem em mim ali de 5 a 10 segundos. Isso é estar no presente.